Música Olá pessoal, você é Nishimuro Direto do Japão para mais um vídeo sobre Gerdel Oliva Ele fez um vídeo em respostas, não é mesmo? Ele falou em respostas Bom, ele disse que ele só viu o vídeo do Ricardo Adan Pois bem, se ele só viu o vídeo do Ricardo Adan, por que será que ele está fazendo um vídeo em resposta, né? Em respostas Então vamos lá, eu anotei alguns pontos aqui, eu estou na rua pessoal Que eu quero mostrar para vocês também um pouquinho do comércio brasileiro Que eu falei para vocês em alguns vídeos atrás Estou de boné, estou de óculos escuros devido ao sol Que minha vista é sensível à luz, à qualidade E está ventando bastante aqui, está bastante frio, tá bom? Então vamos lá Eu anotei algumas falas dele no vídeo que ele fez E eu quero também fazer alguns comentários aqui sobre o que ele disse Ele falou assim, vou gravar esse vídeo em respostas Porque ele falou em respostas se ele só assistiu apenas o vídeo do Ricardo Adan Tá certo? Muito bem Depois ele falou assim, eu não comentei em nome de ninguém Ele não precisou comentar, né? A gente sabe que ele não precisa comentar É... eles estão... ele também fala que as pessoas estão perdidas sem direção Graças a você também, as pessoas que saíram da congregação estão perdidas sem direção Porque você falou um monte de podre da sua família E junto a esses podres, mais os críticos, muitas pessoas abriram seus olhos Que tinham dúvida, então você também ajudou as pessoas a perder o norte, tá bom? A perder e ficar sem direção Você compactou com as pessoas que saíram sim Não vem tirar o seu corpo fora, tá certo? E você também julgou os vídeos de todos os outros críticos pelas capas Tá certo? As capas foram ofensivas pra você? Você achou ofensiva pra você? É sério mesmo que você julgou pelas capas? Então a capa mais agradável aos seus olhos era do Ricardo Adan, né? Olha, eu admiro o Ricardo Adan, não tenho nada a ver Esse vídeo aqui não é pro Ricardo, tá certo? É pra você que fez um vídeo só falando que viu o vídeo do Ricardo Adan Só que você conhece aquele personagem Pinóquio, então? Tô lembrando bastante do Pinóquio Vamos lá, tem mais alguma coisa que você tá fazendo Você deve desculpas ao Ricardo Adan Por que que você deve desculpa a ele? Ele foi muito amável no vídeo dele Eu assisti o vídeo, tá? Que fala do sangue azul Tá bom? Só que você não tem o sangue azul Você tem o nome da família que tem o sangue azul Tá bom? Uma outra coisa que você disse também Que tem muita gente Que muitos críticos tá tirando as pessoas da igreja Com a sua ajuda lá no comecinho Quando você começou a migrar Sobre falar sobre os podres da sua casa Da sua família Você ajudou muitas pessoas a saírem Porque eu mesmo recebi vários comentários Depois de tudo que você revelou sobre a congregação do Brás Muitas pessoas acabaram deixando de vez Você compactuou com isso também Então não vem tirar o corpo fora Achando que os críticos estão tirando as pessoas da igreja Tá certo? E outra coisa que eu queria falar também Que as pessoas estão confusas Você falou no seu vídeo que as pessoas estão confusas A princípio A confusão já começou com você Porque você não tem nenhum ano de canal E já se mostrou bastante confuso De alguns meses pra cá Ainda esses dias dessa semana Você fez esse vídeo Deixando todo mundo em alerta Com as pessoas recebiam Tá certo? A outra coisa também que eu queria te perguntar Você tinha um vídeo no seu canal Elogiando todos os críticos Cadê esse vídeo? Por que que você removeu esse vídeo? Se você não quer ofender ninguém Se você não se expressou bem no seu vídeo Por que que você removeu esse vídeo? Então tá aqui essa pergunta Tá bom? Agora eu vou tecer uns comentários aí Na sua cabeça, Gerdel Oliva Você pensa que só o Ricardo Adan Sabe o que você fez no verão passado? Por isso que você só deve desculpar ele? Será que você acha que só o Ricardo Adan O nosso querido Ricardo Só ele sabe dos seus podres? Porque todo mundo tem um podre Não tem? Não é só ele que sabe O que você fez no verão passado Então você deve desculpar A todos os críticos E não só o Ricardo Adan Tá bom, pessoal? Esse aqui é um vídeo curtinho Mas eu achei assim Que ele merecia essa resposta Da minha parte também E bem-vindo ao meu bairro Aqui meus inscritos Eu vou dar uma voltinha com vocês Tá bom? Nós vamos conhecer um pouquinho Do mercado brasileiro Tá bom? Vamos lá Olha aqui Eu vou tentar Vou tentar mostrar pra vocês Eu não tô com o meu pau de cerfa Eu tô com o meu tripé Tá bom? Só um minutinho Olá, pessoal Aqui é o mercado Onde a gente faz compras De produtos brasileiros Tá vendo? Chama-se Mercado Tá Cara Tá bom? Ali do lado tem uma Opa, tá ventando um tanto, gente Vou falar o dia de semana Mas o pessoal tá Tá bem movimentado O mercado hoje por aqui Tá bom? Vamos dar uma andada pra vocês Olha La Cláudia Farmácia Japonesa Supermercado Tá Cara Aqui tem uma hamburgueria Essa hamburgueria é nova Tá bom? Aqui no Japão Era em outro lugar Agora tá querendo passar a minha casa Gente, mas tá muito frio Opa A palha vai voar Porque a palha vai voar Alguém lembra desse jargão? Porque a palha vai voar Olha Só chegando no mercado Nós estamos com 4 graus agora Aqui no Japão Tá bom? A justiça térmica é muito mais Mais gelada do que 4 graus Que tem aqui Olha na plaquinha Olha aqui Quero tentar pegar de longe pra vocês Tá vendo? Olha lá Ali tem um furgão do Banco do Brasil itinerante Tá bom? Ele ficava aqui Agora ele está do lado de lá da calçada Nós vamos atravessar a rua Vem uma churrascaria Uma churrascaria brasileira Para o povo Por sinal Muito gostosa Tá bom, pessoal? Churrascaria brasileira É o que falta Ela está mais aqui Certo? É isso aí, pessoal As pessoas entram aqui Não tem currões pra ficar Aqui, pessoal É o Banco do Brasil É um itinerante, né? Um furgão itinerante do Banco do Brasil A pizzaria maravilhosa Que a gente é Freguei isso aqui Todo com a hora de ser humano Opa, opa! Gente, aqui está ventando Não estou conseguindo segurar muito O meu pó de céu Olha uma lojinha brasileira Aqui tem uma lojinha Essa lojinha brasileira Olha Onde está o mar aqui Nesse país Essa mozinha já tem Tem a manchonete do Paulo Do seu Paulo Olha aqui, ó A manchonete do seu Paulo Opa! O que está contra o som? A gente está meio difícil de pegar Deu enxão da direita, olha Olha A manchonete do seu Paulo Vamos lá É lamentável, né, pessoal? Tudo o que aconteceu No meio crítico No meio Das pessoas que a gente Achava que vinham acrescentar É, opa! Se o meu vo... O meu vo... Se o meu vo não voar, gente Já sabe, né? O que é palha vai voar Falei pra vocês Aqui fruta é demais, tá bom? Tem uma perfumaria bem grandona aqui, olha Não vou nem gravar nem Gente, não Só se vocês conhecerem Muito bom Olha Muito divertido Tá? Gente, tudo é bom É uma grande decepção É uma grande decepção É o que eu vi O que eu tenho que dizer Tá bom? Sobre essa fatalidade Mas... Uma coisa eu falo pra vocês Se essa pessoa acha que só o Ricardo Adão sabe o que ele fez no verão passado Tem mais gente que sabe Então você deve desculpas Como você disse no plural A mais pessoas A mais pessoas Tá bom? Eu não tô conseguindo Chegar pra dar brincadeira Eu vou ensinando Por aqui que eu vou entrar numa lojinha Tá bom, pessoal? Até o próximo vídeo Se Deus quiser Opa! Olha aqui, ó Tudo ali também Atrás de mim É um comércio brasileiro Tá bom? Um mercado concorrente do outro Tá bom, gente? Olha Eu vim nesse caminhão aqui, ó Essa empresa É uma empresa Uma empresa transportadora Tudo Tem gente que só compra coisa com eles Eles entregam rapidinho, né? Faz a... Pela internet Você pede hoje A mulher já tá recebendo Ninguém vai ficar saindo pra rua, não Tá bom, pessoal? Isso aqui é uma grande avenida A... A 142 Tá bom, gente? Da minha casa Olha lá Olha lá, ó Eu vou entrar aqui na lojinha Tá bom? E a gente se fala Até o próximo vídeo Se inscreva Curte Compartilhe o meu canal E faça o favor Sai desse canal aí Que tá em cima do muro Tá bom? Que bate e assopra Não sabe se ele vai ficar com Cecebianos Ou agora no meio crítico Tá bom? Eu não ia falar Mas já falei Se você é indeciso É... Não continue no canal Que a pessoa do canal É mais indeciso Que os próprios inscritos Tá bom? Ficou aqui meu grande beijo Com muito frio Até o próximo vídeo Se Deus quiser Luciene Nishilora Direto do Japão Com vocês Os meus amigos I can't see you in the sky I can't see you in the sky See you in the sky See you in the sky E aí